Uma tecnologia de baixo custo transforma esterco dos animais em gás de cozinha e biofertilizantes. Conheça essa técnica que tem ganhado espaço nas propriedades rurais de Rondônia. As informações chegando com a Ellen Araújo. É com esterco de gado produzido pelos animais de sua propriedade, localizado no projeto Riachuelo Zona Rural de Paraná, que Marinaldo aproveita para produzir o biogás e o biofertilizante. Pioneiro no estado de Rondônia, Marinaldo fala como surgiu a ideia de montar o projeto. Já tinha a técnica, não desse sistema, e aí eu peguei e elaborei ele. E graças a Deus está funcionando até hoje. Já está com cinco anos economizando. Através de uma encarnação que liga o biogestor à cozinha, o gás é transportado diretamente para o fogão, para o uso doméstico. O que não é transformado em gás vira biofertilizante e é utilizado nas plantações para substituir o uso da ureia agrícola e também nos tanques de peixe. Consegue uma economia boa, principalmente para não ter que comprar fertilizante também, né? Exatamente, também. As duas funções, né? Todo o trabalho é acompanhado pela equipe técnica da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia em Matéria, que tem incentivado outros produtores para aproveitar melhor a matéria-prima disponibilizada nas propriedades. Nós fizemos esse biodigestor aqui exatamente para divulgar, né? É para ser replicado com os produtores, que a gente entende que é uma tecnologia barata, simples, né? E de muita utilidade, porque a gente tem dois produtos excelentes. Nós temos o gás, o biogás, e nós temos também o biofertilizante, que é um nutriente riquíssimo, né? Natural. Este modelo aqui de biodigestor foi criado aqui na área da Emater, na Rondônia Rural Show, que é onde acontece a maior feira de tecnologia do agronegócio da região norte. E a ideia é justamente, né, divulgar para que os produtores rurais possam replicar esse modelo nas propriedades rurais. Aqui no estado, já são oito modelos destes que estão implantados nas propriedades. Aqui no estado, já são oito modelos destes que estão implantados nas propriedades.